Alô pessoal, bem-vindos de volta ao canal, tudo bom por aí? Vamos dar uma olhada hoje nesta situação aqui. Nós temos essas luminárias aqui de spots, essas lâmpadas de LED, de embutido e gesso. Elas estão aqui na sala, você vê que toda a iluminação aqui da casa, do apartamento, elas estão funcionais. Então, vamos entender aqui, deixei tudo ligado aqui perto, você vê que está tudo funcionando, ok? Esse interruptor aqui é o interruptor que comanda essas lâmpadas, ok? Essa do corredor e essa daqui de baixo é o interruptor que vai comandar aquele trio de spots que está lá em cima. Vamos ligar ele. E este é o problema, já deu para perceber aí, né? Você vê que tem uma luminária aqui nesse canto, ela está ok. Então, essas outras aqui, elas são ligadas em linha. Então, elas são ligadas pelo mesmo circuito, deveriam todas estar com a mesma luminosidade, não é? Chegando mais perto para dar uma olhada aí, ó. Você vê que elas estão bem fracas. Às vezes fica oscilando essa luminosidade dela, fica piscando. Aquela lá está ok, já essas duas aqui, elas estão apresentando esse problema aí, né? Você vê que elas são ligadas em linha, estão todas ok, porém essas duas aqui começaram a apresentar esse problema. E aí nós vamos tentar descobrir agora qual é esse problema e como resolver isso daí, ok? Vou ligar e desligar aqui para você ver, ó. Está vendo aí? E esse é o efeito. E esse está sendo o problema. Vamos descobrir o que aconteceu aí. Vamos lá. Então, eu subi aqui agora mais próximo dela, nós estamos com ela na mão aqui, né? A da ponta aqui. Você vê que a luminosidade está bem fraca. A primeira coisa que a gente vê é olhar a conexão com o circuito, porque isso pode ser um simples mau contato, né? Porém, se fosse um mau contato, na conexão, você já percebe aqui. Movimentar essa conexão, você já tem uma modificação na luminosidade dessa lâmpada aqui. E aqui não tem isso, né? Essa lâmpada também não tem um drive, que é o que eu vou mostrar para você em uma outra luminária ali. Então, ela parece que está com problema na própria lâmpada. Só mostrando aqui de onde a gente está olhando aqui. A luminosidade de uma e de outra, ela está fora, está testada essa fiação aqui. E a luminosidade correta seria daquela lâmpada à esquerda aí no vídeo. Ok? Então, essa seria a luminosidade dela. Eu testei lá embaixo e ela não melhorou. Então, a conexão está ok? Tá. Por que ela está desse jeito? Então, olhando aqui, ó. Você vê que ela está desse lado. Eu vim deste lado de cá, que também tem LEDs instalados. E olha aqui o que a gente tem. Vamos subir aqui. Esse tipo de luminária aqui, ela tem esse drive. Essa peça costuma dar problema também. E esse conector pode dar problema também. Então, daqui para baixo é para se checar também quando for fazer isso. Como aquela lá está dando esse problema, eu vou pegar a emprestada essa daqui e vou levar ela para lá. Tirando essa daqui e vou fazer o teste com ela daquele lado. Então, voltamos aqui para a nossa lâmpada com problema. Só para conferir aqui, ó. Está chegando tensão aqui normalmente, né? Desse lado aqui, no nosso fio fase. Está tudo normal. E no nosso neutro aqui não tem. Essa instalação aqui. Então, fase e neutro. Nessa instalação aqui, é a 127. Nós vamos fazer um teste aqui. Aí eu vou desligar aqui para fazer esse teste. Para ver se está tendo alguma fuga de corrente. Porque essa fuga de corrente, aqui não tem, está vendo? Essa fuga de corrente pode ocasionar isso também. Então, descartado. O problema não é esse. Parece ser a lâmpada. Vamos testar com aquela de lá. Olha, aqui vamos pegar aqui o multímetro. E vamos fazer um teste para saber qual é a corrente que está... Perdão, qual é a tensão que temos aqui na casa. Então, aqui, ó. Ela trabalha com 127 volts nessa tomada. Esse circuito pode estar separado da luminária? Pode, pode estar separado. Que é o certo a fazer. Mas aqui é só para você ter uma noção do que a gente vai procurar aqui em cima. A gente precisa saber se essa tensão está chegando aqui em cima, está limpa ou se ela realmente está vindo uma tensão mais baixa. Certo? Então, nós vamos aqui. Primeiro tem que ligar ali. Claro, estava desligado. Então, vamos acionar a lâmpada aqui. E vamos tentar descobrir aqui se está chegando uma tensão limpinha aqui. Está chegando o 127, né? Chegando esse 127 aqui é que a gente vai ter certeza que não é uma queda de tensão. Uma queda de tensão seria outra questão que poderia estar ocasionando isso aí. Então, aqui, ó. Deixa eu tentar afirmar aqui. Então, ele vai estabilizar. Então, está chegando aqui o 127, né? 126, 127. É normal isso. Então, aqui está chegando uma tensão perfeita para o funcionamento dessa luminária. Ela não está funcional do jeito que deveria. como ela está ligada em linha era para estar funcional igual a última lá. O que nós vamos fazer? Primeiro, vamos desligar aqui e vamos puxar outra. aqui o teste mais básico e simples que nós vamos fazer para ter certeza de tudo agora e finalizar isso daqui é vamos colocar essa que está ok está funcional e vamos ligar aqui para ver. ligado aqui embaixo e olha lá. Então, está aí. Está comprovado que provavelmente essa lâmpada aqui está no finalzinho da vida dela e já está dando sinais de cansaço. Então, essa luminária essa lâmpada de spots vai ter que ser substituída. Ela trabalha com um circuito eletrônico dentro dela que se perdeu. Então, vai ter que ser substituída. Vamos fazer essa substituição aí. Então, foi isso. deixa um like para ajudar a gente aí. Se inscreve no canal para fortalecer a gente. Qualquer dúvida, questão aí você posta nos comentários que a gente sempre está respondendo. Bacana? Então, o vídeo foi esse. Até a próxima e valeu!